Um projeto do Sesc em São Paulo pretende popularizar um jeito diferente de jogar basquete. Em vez de quadra, é praticado na rua. A modalidade com apenas três jogadores de cada lado pode ser incluída na Olimpíada do Rio em 2016. Habilidade com os pés e com as mãos. O Michael Jackson do basquete mostra que o esporte também combina com o gingado e muito ritmo. A gente mescla, a gente coloca um pouco de dança, de hip hop, do basquetebol de rua, a cultura de rua em geral. A apresentação do atleta artista, conhecido como Man Jackson, fez parte do 18º Sesc Verão, projeto que acontece até fevereiro nas unidades em todo o estado de São Paulo para estimular o gosto por esportes. Aqui, em frente ao Sesc Borretiro, no centro de São Paulo, já não passam mais carros. Agora, essa é a rua de lazer, com espaço para brincadeiras e a prática de atividade física. As pessoas que moram na região entendam que a rua é um lugar que ela pode se apropriar, que ela pode utilizar para uma prática, seja esportiva ou seja da atividade física. E tem esporte que é feito para o asfalto. É o caso do basquete de rua, chamado de 3x3. Assim como no de quadra, o objetivo é fazer sexta. Mas o time também pontua com dribles mágicos. E a enterrada, chamada de dunk, vale meio ponto a mais que no jogo tradicional. Mas o que conta mesmo é o show dos jogadores. Opa! Essa mágica aí merece ser vista em câmera lenta. O basquete de rua é um show, diferente do basquete de quadra, que seria mesmo bola na cesta e ganhar o jogo. Já o basquete de rua é um show. No ano passado, a modalidade com três jogadores ganhou uma liga mundial e está sendo cotada para fazer parte da Olimpíada do Rio, em 2016. Uma oportunidade para ocupar mais ruas pelo Brasil. É uma modalidade a mais que vai chamar mais gente que não tinha um esporte, que vai ver, vai gostar. Eu tô só aqui na improvisada. Olha, eu só vou voltar, hein?